Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos começar com a família Sapotace em detalhe. A família do Sapoti, e aí está o nome original da cultura asteca. A família da Manilcara, a família de algumas plantas conhecidas como Sombra de Touro, Aguaí, Sapotaceas. A principal característica das plantas dessa família é a presença de látex. A disposição das folhas no ramito também é espiralada, as folhas podem ser grandes. E a gente vai entrar em detalhes também da importância econômica de algumas plantas dessa família, como frutas. E também, principalmente, são utilizadas na produção de madeira. O que tem se deixado de lado, que ao meu ver é importante, que não foi pesquisado, é se essas plantas poderiam ser úteis na produção de borracha. Até de outros tipos de substâncias, uma vez que o látex, às vezes, tem cor bastante diferenciada entre algumas espécies. E também em outras famílias, entre outras famílias. Quais são as famílias que têm látex? Morace, do figo. Euforbiace, do pinhão manso. Sapotace. Então, vocês tenham isso em mente, né? Que quando aparecer látex na folha, nos frutos, às vezes acontece. Inclusiace também acontece. No tronco, nas folhas, nos ramos. Você vai ser direcionado a uma dessas famílias. Lá na floresta, na hora de identificar as plantas. Essa potássia, são plantas que têm cerca de 800 espécies. A maioria é árvore. As folhas são simples. São alternas. E seguindo aqui na posição dessas plantas na árvore, lembrem da família anteriormente vista, Mircinace. Lembrem que eu falei que Mircinace apresentava essas nervuras secundárias bastante paralelas entre si e muito próximas. Então, nós estamos numa parte próxima. Na árvore evolutiva, essas características tendem a se repetir aqui em sapotássia. Com a diferença que sapotássia possui látex, em Mircinace dificilmente vai possuir. Então, a distribuição espiralada das folhas no ramito também é característica. Vejam a característica das nervuras, né? Aqui, às vezes, acontece a ponta da folha, né? Do tipo oblonga, se não me falha a memória, quando tem essa pequena volta para dentro aqui. Característica também de sapotássia. As flores geralmente são pequenas em florescências, né? Organizadas em florescências, mas podem ocorrer flores grandes. Elas possuem látex, como havia dito, nas mais variadas cores, né? E eu acho que em alguns lugares do Brasil é um recurso que mereceria ser mais pesquisado aí. Existem muitas plantas com látex e não se sabe quais as propriedades dessas substâncias aí. Em algumas regiões do Brasil, onde é muito comum. Então, esse é um aguai, né? O crisófilo. Percebam aqui as folhas um pouco diferentes de alguns outros gêneros de sapotássia. Com o limbo aqui, com a borda da folha recortada, né? Até com alguns pequenos protuberâncias. Eu não consigo aqui verificar se seriam realmente espinhos. Podem até aparecer. Aqui o látex, que a gente já viu, né? Uma característica importante nos aguais, crisófilo. Os frutos são geralmente drupas aqui, amarelados. Alguns são grandes, como aqui, mas a maioria é pequeno. Outra característica que ocorre bastante em sapotássia é os troncos com invaginações, né? Os troncos, se você fizer uma secção transversal dos troncos, ele vai ser uma forma de ameba. Então, eles são troncos muito irregulares, ao contrário de outras famílias botânicas. E essas árvores podem ser enormes, né? Euphorbiaceae, por exemplo, tem sapium, que é um gênero que é bastante comum aí nas florestas semideciduais. Na base do limbo, existem duas pequenas estipulazinhas. Diferentemente aqui de sapotássia, o látex de euphorbiaceae, por exemplo, no gênero sapium, ele é bastante líquido. Em outros gêneros, em sapotássia, também em outras famílias, o látex pode ser menos líquido. E também em sapium, o látex é amarelado e aqui em algumas espécies é branco. Então, percebam que a consistência do látex e a cor pode ser diagnóstico para algumas espécies, inclusive entre famílias diferentes. Em fabássia, se não me falha a memória, tem plantas com a seiva vermelha, que é o Pterocarpus hori, que chamam de pau-sangue. Tem látex vermelho ou a seiva, não sei diferenciar para essa planta especificamente se seria um látex ou uma seiva. Mas é característica vermelha, facilmente diferenciável de outras plantas. Clúzia vai ter amarelo, quase para o alaranjado, o látex, inclusive no fruto. Então, se você estudar as características dos troncos e do látex, você vai conseguir melhorar bastante a sua capacidade de identificar essas plantas. As flores, então, já falei como são, em relação ao tamanho, quanto à simetria, elas geralmente são radiais, cíclicas, ou seja, formam círculos concêntricos com o mesmo centro nas peças florais, as sépalas e as pétalas. São flores completas, ou seja, anticlamíris, e o número das pétalas e das sépalas é 4 a 8 e a soldadura delas na base, são gamo, então. Tanto sépalas como pétalas, gamo unidas. Outra característica interessante, a ocorrência de caulifloria em sapotácea. Uma outra família onde ocorre caulifloria é a mirtácea. Então, quando você perceber caulifloria, você vai ser direcionado a algum tipo de família. Beleza? Eu não consigo lembrar de uma outra família que tenha caulifloria tão presente como mirtácea e sapotácea. Só que você vai diferenciar mirtácea e sapotácea muito pelas folhas opostas em mirtácea e a presença de látex em sapotácea. Se vocês assistirem todos os vídeos que eu estou postando e pensarem em tudo isso, vocês vão ter um esquema razoável para chegar em famílias de cotiledones. Crisofilium imperiale e as suas flores. É muito comum em sapotácea flores bem pequenas, como aqui, coladinhas às vezes nos ramitos. Aqui, essa aqui tem 6 pétalas e percebam aqui os estames coladinhos nas pétalas, uma característica interessante de Crisofilium. E aqui como as flores podem formar agrupamentos, nem diria que seram florescências, mas... Às vezes elas são isoladas aqui ao redor dos ramitos. Então, formam essa massa de flores bastante pequenas, típica de sapotácea em alguns gêneros. Crisofilium e Crisofilium são chamados comumente de Aguaí. Bom, as flores. Algumas flores parecem pequenas estrelas, como essas flores aqui de Manilcara. São plantas que ocorrem até o sul da Bahia, ali no norte do Espírito Santo. O androceu, a parte masculina, é formado por 8 a 10 estames. São essas pequenas, esses pequenos filetes aqui. Alguns colados aqui, soldados nas pétalas. E as anteras bastante grossas aqui. Aqui existem algumas partes chamadas estaminódios, né? Que são também estames, só que eles são atrofiados, não tem as políneas. Essa flor dá para ver bem o que é um estaminódio, né? É um estame que não deu certo aqui, não carrega polínea como aqui, ó. Parece esse feijãozinho aberto aqui. Aqui, claramente, está o geniceu, né? O estigma receptivo. Então, tem dois círculos aqui de estames. Um de estames que não são funcionais e o círculo externo com estames funcionais. Aqui em número de 6, né? O ovário é supero, com 4 a 12 carpelos. Folhas modificadas, aqui tem uma definição de carpelo. Que se fecham sobre os óvulos. Beleza? E lóculos, que são compartimentos dos carpelos. E em cada lóculo, um único óvulo. Crédito das fotos para car. Aqui tem um esquema em seção, né? Mostrando esses estames soldados aqui nas pétalas, né? Na corola, que é o seque. O cálice. E o geniceu. Aqui a ponta do estigma. Os frutos. Os frutos. Os frutos, eles são marcadamente carnosos. É muito raro ter outro tipo de fruto. E essa casca, às vezes, ela é coriacea. Podem perceber aqui um cálice persistente, ó. Também vai ocorrer em mirtacea. E uma certa semelhança aqui. Poderia até pensar numa jabuticaba, né? Que é uma mirtacea. Mas aí, jabuticaba não tem látex nas folhas. Você elimina. As sementes negras. São frutos bonitos, né? E aqui a caulifloria que eu falei, né? Bastante marcada aqui. Figueiras também vão apresentar caulifloria. Eu estava procurando lembrar. Moracea, então, é uma outra família que tem esse tipo de fruto no caule, ó. Ficus acontece isso aqui também. Mirtacea, moracea e sapotacea. Três famílias que eu lembro agora de memória. Que possuem caulifloria bastante relevante aqui. De moracea para sapotacea pode gerar dúvida, né? Será que isso aqui é um figo, já que ambas as plantas têm látex? Ou será que é um sapoti? Aí você vai abrir o fruto e vai ver, né? Que o figo, ele é uma inflorescência voltada para dentro. Enquanto que o sapoti, o fruto provém de uma única flor e não de uma inflorescência. E é dessa forma que a gente vai, no final das contas, depois que você estudar as mais de 30 horas de aula que eu vou postar aqui. Que você vai chegar a ficar um pouquinho craque. Um pouquinho craque em vegetação brasileira e o que pode acontecer. Isso aqui é o começo da história. Para você realmente identificar plantas em um país como o Brasil. Que é um país continental e com a maior diversidade vegetal do mundo. Você vai ter que estudar muito mais a fundo do que eu estou apresentando aqui. Inclusive eu mesmo tenho que estudar mais a fundo. Para conhecer cada situação que pode acontecer no Brasil. Se me largarem lá no Rio Grande do Sul, numa floresta semidescidual. Eu consigo identificar talvez 60% das árvores que vão aparecer. No Cerrado Brasileiro eu consigo 5%. E na Mata Atlântica do Sul da Bahia ninguém sabe direito o que tem lá. Não vou conseguir identificar quase nada. Então dependendo do lugar aí, você tem que estudar tudo de novo. Para conhecer a floresta que você vai ser destinado a trabalhar. É uma dura realidade, mas eu acho que também é um desafio interessante. Bom, estou divagando demais aqui. Vamos continuar então. Cainito, a maçã estrela. Olha o tamanho da planta, o tamanho do fruto. Os frutos de sapotássia, eles tem essa tendência ao roxo também. Percebam esse roxo bonito. Típico de sapotássia e também de myrtássia. Não esqueçam, né? As inflorescências. Essas duas famílias, Militácea e Sapotássia, pode causar um pouco de confusão para quem está começando. Por que que é maçã estrela? Vejam aqui como é que fica uma estrelinha quando você tira as sementes. Joia, né? Esse é o sombra de touro. Sideróxino obtusifolium. Justamente esse obtusa, essa característica da folha aqui. Ela não termina de forma lanceolada como numa myrtássia, por exemplo. No eucaliptus ela termina na forma da ponta de uma lança. Aí se chama lanceolada. Aqui ela termina de uma forma obtusa. Ela quase que entra para dentro no final. Então esse é o sombra de touro, uma sapotássia típica. Percebam também que ao contrário das myrtássias, as sapotássias tendem às vezes a apresentar os frutos na ponta do remito. Poltéria torta. Essa é a típica do cerrado brasileiro. Chamam de mata-olho. Por que será que chamam de mata-olho? Por causa do látex. Dependendo da planta aqui você poderá ter problemas sérios de visão. Se o látex cair aqui no seu olho. Sempre que eu estudei, eu achava que mata-olho é porque tinha algum espinho que pudesse furar o olho. Mas não tem a ver não. Essa é do cerrado. Aí o cerrado, em termos de identificação de plantas, você vai ter que repensar tudo que eu falei em termos de folhas coreáceas, as folhas com pilosidade, porque muitos gêneros que na floresta semidecidua não possuem pilosidade, eles vão ter pilosidade no cerrado. Então o cerrado ele é um modificador da morfologia das plantas, não necessariamente significando que as plantas vão mudar o seu gênero ou a sua espécie, por exemplo. Então existem diferentes expressões morfológicas, até o porte de algumas plantas que existem na floresta atlântica, como a alcótea pulquela, que é uma laurácea, ela pode ser uma grande árvore na mata atlântica e no cerrado ser um pequeno arbusto. Ou uma árvoreta. Então vocês fiquem atentos ao cerrado. No cerrado vocês vão ter que realmente recomeçar do zero para entender o cerrado, em termos de identificação de plantas. Muitas das características elas vão ser quase irreconhecíveis. Em famílias que eu falei algumas coisas aqui, na semidecidua a planta vai ter uma folha bem delicada e no cerrado ela poderá ter uma folha coreacea. Esse é o Aguaí da Serra, chamado de Crisofilium marginatum, espécie típica da floresta semidecidua na região sul e sudeste do Brasil. Lembrem, essa potássia é sempre essa linha bastante paralela e fininha no limbo, né? Característica. Crisofilium gonocarpum, essa primeira aqui o fruto me parece mais uma baga e esse aqui o fruto é claramente uma drupa. As flores minúsculas, né? E essa planta ela tem uma frutificação bastante longa, né? Ao longo do ano aqui ela demora muito tempo para passar do estágio de fruto verde, para o fruto maduro, parece que elas tem uma certa lentidão. Certo, terminamos essa grande família botânica com plantas importantíssimas na Amazônia principalmente. E agora entramos em algumas plantas, algumas famílias botânicas menores, com menor importância eu vou passar um pouco mais rápido. Por exemplo, estiracaceae é a família do chamado leprozeiro. Essa planta ela existe na floresta semidecidua e bastante também no cerrado. E uma das características dela vai de encontro a crisobalanácea, que é uma família que eu já expliquei em outros vídeos. Que é ter a folha de um lado bastante verde e bonita e de outro lado bastante pálida e clara. Isso que chamam de leprozeiro. Tipicamente subtropical, são 160 espécies e 11 gêneros. As folhas são simples, em espiral, em relação ao ramito, filotaxia se chama isso. Flores geralmente brancas com 2 a 5 pétalas fundidas. O fruto é uma cápsula, muitas vezes alada, ou uma adrupa com uma ou duas sementes. Essas plantas, aqui está o fruto do tipo cápsula. Essas plantas, elas possuem uma resina usada em perfumaria, que é a benzoína, e ela está na casca. Esse gênero aqui, pterostírax ríspida, ele possui umas inflorescências bastante características. Vocês podem ver que elas fazem essas curvinhas aqui, bastante interessantes e facilmente identificáveis nesse gênero. Dentro da floresta, essas plantas são também tortuosas por natureza. Embora no cerrado seja uma redundância dizer isso, mas na floresta atlântica elas também mantêm essa característica de serem tortas. Então é fácil, pelo hábito da árvore, chegar até elas. Mas o que mais caracteriza a família é a folha mesmo. Com uma cor bastante vibrante de um lado e depois mais pálida em outro lado. Assim como Crisobalanáceas, Licânias, os Oitis, que existem muito na floresta atlântica. Tendo dito isso, acho que fica fácil de chegar nessas duas famílias e aí você vai depois refinar. Por causa que o fruto das Crisobalanáceas é mais uma trupa. Bastante aveludada por fora, parece até um veludo. E aqui não, aqui os frutos são diferentes. Às vezes são cápsulas. Bom, estamos então aonde? Estamos em Euasterides, que são as plantas com muitos estames no centro da flor. É uma das características. E também o hábito arbustivo ou herbáceo. A família, depois que a gente vai ver mais característica, é a antiga Composite. E agora é a família Asteraceae, que é a maior família botânica. Mais espécies que é onde está a margarida e o girassol. Mas agora, antes, vamos dar uma viajada aqui em pequenas famílias. Como Boraginaceae, a família do Louro e da Guajuvira. São plantas importantes na composição florística e nas florestas semeliciduais na região sul e sudeste do Brasil. Aqui também existem algumas famílias menores, como Icassinaceae, que é a família do Emoton. Que é uma família que ainda está mal posicionada. Não se tem certeza onde essa família realmente ficaria. Toda essa classificação que eu estou falando aqui é a APG2. E aí vocês percebam que no APG3 eles ainda não conseguiram posicionar corretamente onde fica Icassinace. E ela é bem característica. Também existe a mesma semelhança com Estiracace. Aqui também seria até mais interessante para ilustrar a família que eu acabei de apresentar, Estiracace, como que é essa folha. Bastante verde de um lado e bastante esbranquiçada do outro. Então, Icassinace também tem essa característica. Só que é uma família muito mais rara. Então, você vai chegar talvez mais comumente a Estiracace. Por isso que eu falo mais da outra. A Pocinace é uma família bastante importante. Você vai perceber depois, eu vou comentar em detalhes, que é a família dos frutos que não se decidiram. Também tem a presença de látex e um padrão bastante curioso aqui na casca e no tronco. Aqui tem uns frutos que eles são sempre em duplas. É tipo uma drupa. São dois frutinhos geminados, que eu poderia dizer geminados. Eles não se decidiram se seriam frutos isolados, como aqui, Icassinace. Ou frutos soldados, como em outros tipos de plantas. E depois vamos falar de rubiácea, que é a família do café. É uma família muito importante aí no subosque. Se você quiser conhecer arbustos, você vai ter que estudar a rubiácea fume. Família do genipapo, do café, do café do mato. E de plantas alucinógenas que são usadas para fazer aí o Santo Daime. Beleza, vamos com a Boroginacea primeira, a família do louro, que é a cora de tricotoma. Que é essa planta que está aqui. E da Guadilvira, que é a Patagonula americana. Detalhe, são as melhores madeiras, as madeiras mais duras e resistentes que podem existir. Aqui, junto com algumas leguminosas, como o Cesaupinoide, Cesaupinace, o Pau Ferro. E aqui, a Guadilvira, são as madeiras mais duras que existem. Mais densas que a água. Você joga a madeira na água e ela afunda. Então, uma das principais características dessas plantas é muitas inflorescências. De cor branca, geralmente. E, geralmente, elas florescem quando a planta está sem folhas. Elas são, tipicamente, plantas que perdem grande parte das folhas no inverno. Corrência desde o sul da Argentina até o norte do país. Elas podem acontecer, essas plantas. Depois a gente vai ver os frutos. Eles podem ser frutos alados. As sementes, elas podem ser aladas, na verdade, não o fruto. E você atira a semente e ela vai andando como se fosse um... Aquele brinquedo de criança que você esfrega na mão e sai voando. Acho que vocês já imaginaram do que eu estou falando. É um brinquedinho que você esfrega na mão. É tipo uma hélice de helicóptero. As sementes, no caso, são daquele tipo. E elas foram feitas para cair da árvore e ir viajando com o vento. Dessa forma bela. Forma muito bonita de ver. É bem característico isso na Patagonula. Uma outra característica interessante é que, geralmente, no ramito... Aqui vai ser um pouco pequeno. Talvez na imagem mais adiante fique mais fácil de mostrar isso. Geralmente, em Boraginácia, acontece isso. Existem duas folhas. Bem próximas, às vezes, quase opostas. E dessas folhas, quando elas surgem, surgem também dois ramitos. E desses ramitos, dividem mais duas folhas e surge mais um ramito. E assim é uma arquitetura bastante previsível. E lá no final, uma inflorescência. Deixa eu ver se eu acho uma imagem melhor para ilustrar isso daqui a pouco. Aqui estão as sementes que eu falei, ó. Da Patagonula. Uma estrelinha que sai voando. Muito bonito na floresta, é isso? Você vai encontrar no chão, próximo à árvore-mãe, ali por outubro, novembro. E vai ficar bem claro que existe uma Patagonula por perto. As folhas são simples aqui em Patagonula. Córdia, o louro. O mesmo padrão aqui, né, das sementes. Só que as folhas são bem maiores do que em Patagonula. Aqui as folhas podem chegar a 10, 15 centímetros. Enquanto que aqui as folhas são 2, 3 centímetros no máximo. Aqui as folhas podem ter uma filotaxia espiralada ao redor do tronco. Podem ser alternas e também opostas. Se eu não estiver falando bobagem. E as flores marcadamente brancas, né. A maioria dos casos vai ser um branco bem bonito. Nessas plantas. Elas também tem um pouco dessa característica de ter a folha de um lado bem verde e outro lado mais pálida. Assim como acontecia em Estiracace e Icacinace. Que é a família da Citronela, né. Se não me falha a memória. Córdia poderá acontecer também. Até hoje eu não entendi muito bem como no mesmo gênero tem uma diferença tão grande nos frutos, né. Por exemplo, aqui em Córdia e Caliculata é uma planta mais rara na floresta semi-decidual do que a Córdia Tricotoma. Esse Tricotoma da Córdia Tricotoma também tem a ver muito com a presença de pelos nas folhas. Eles ocorrem. Já a Córdia e Caliculata, os frutos são, na maioria dos casos aqui, muito próximos ou realmente trupas, certo. Dessa cor avermelhada, bastante diferentes, por exemplo, de Córdia Aleodora. Essa Córdia Caliculata também difere mais da Córdia Tricotoma e Aleodora, pois ela é muito menos decidua do que as outras. Aqui está o padrão que eu estava falando, ó. Estava falando dos ramitos, ó. Eles dividem em dois ramitos e aí surgem as folhas opostas aqui, ó. Aqui é uma questão um pouco de interpretação, né. Dependendo da foto aqui, você tende a achar que as folhas são alternas. É uma pequena diferença aqui, mas você pode ficar um pouco confuso. Será que é a oposta? Será que não? Às vezes elas estão tão perto que desafiam esse conceito. Isso acontece muito na natureza, às vezes a gente fica um pouco na dúvida. Será que é a oposta mesmo? Será que alterna essa folha? E outra coisa que acontece muito na natureza, que vocês tem que ficar muito esperto, eu diria o seguinte. Às vezes a gente pega uma amostra de uma planta e está faltando alguma coisa e a gente tende a interpretar errado certas coisas. Então tenha um cuidado aí, que sempre vai ter uma pegadinha, né. Sempre vai ter uma folha faltando, uma pétala faltando. Por isso é bom quando você faz os trabalhos na floresta, coletar o maior número possível de amostras para ter certeza que você pegou um material representativo. Existem também variações genéticas, né. As plantas elas podem, num gênero, numa espécie bastante definida com folhas opostas, apresentar um indivíduo que ele é geneticamente modificado, né. Ele é uma mutação e aí vai ter uma folha alterna. Bom, só para falar para vocês que a coisa pode ficar enrolada, né. Aqui temos uma ordem chamada Gente e Análise, em homenagem a um rei da Ilíria, né. Uma família grande, né, uma ordem grande na verdade, com 16 mil espécies. Nessa ordem é que vai estar uma família importantíssima, Rubiace, que é a família do Café. Loganiace é a família do Anzol de Lontra, ou Stricnus, que é onde contém a Stricnibra. E aqui outras duas famílias, que eu já vou comentar mais sobre elas, estão todas nessa imensa ordem que tem um número de espécies quase tão grande como Asteralis. Vamos começar com a Pocinacea. A Pocinacea é uma família, como havia dito, ela tem uns frutos juntinhos. E quando eu digo juntinhos, eles são bem juntinhos mesmo, às vezes muito mais do que aparece aqui. Sempre essa dupla de frutos na ponta, muito característica. Você não vai nunca errar uma Pocinacea, ela geralmente vai ter esse padrão aqui de frutos. É a família da espirradeira. Então existe látex, por isso que ela se chama espirradeira e também mata-olho. As flores com sépalas em espiral. Perceba que tem um padrão espiralado nas sépalas. E essas flores são grandes, bonitas. Geralmente na cor clara, cor branca, amarelada. Mas o mais característico é se você tiver a sorte aqui de ver os frutos. A Pocinacea. A Aspidosperma é uma planta muito, muito presente na floresta semidecido. Então você vai encontrar frequentemente a Aspidosperma. Ela vai ter também o tipo característico dos frutos da Pocinacea. que vocês podem ver aqui. Só que aqui ele é um fruto seco e descente. E às vezes vai ter outros tipos de frutos em Apocinacea. Então também existe uma variação bastante grande aí. No tipo de frutos, inclusive no tipo de folhas. Algumas Apocinaceas do Cerrado poderão ter esse padrão. Bastante curioso aqui de folhas na ponta do ramo ou do ramito. As folhas são geralmente simples e alternas. Aqui as folhas. O látex. Aí você vai diferenciar a Pocinacea das outras plantas que tem látex. Que eu já falei anteriormente. Essa Botácia, a Hemonácia, a Furbiacea. Devido a esse fruto curioso. Não se decidiu aqui se vai ser sempre um fruto ou dois. Eles são muito grudados aqui. É inconfundível. Essa aqui, se não me falha a memória, estou com dúvida. Mas eu acho que é o gênero Mandevilla. Espero não estar falando bobagem aqui. É uma liana também. Então ocorrem lianas aqui. Nessa família. Aqui ó. Fruto característico de Apocinacea. A espirradeira é essa planta aqui. Que é tóxica na verdade. Também isso é importante na família. Só para mencionar. Usado na arborização urbana. Equivocadamente. Tem causado alguns problemas aí para as pessoas. Bom. Imatantus. Eu esqueci de mostrar os frutos de Imatantus. Imatantus é uma Pocinacea. Que eu mostrei lá no começo. Já volto lá para mostrar como é o tronco. O tronco tem um padrão muito claro. E os frutos parecem até vagens. São desse tipo aqui ó. Só que bem mais compridos. Eles formam um tipo de uma ferradura. Deixa eu achar ela aqui. Aqui ó. Esse é o Imatantus ó. Casca bem. Demarcada. Parece um cedro. Uma meliacea. Só que aí você passa. O facão vai ter sempre o padrão vermelho. E o látex branco aqui ó. Pocinacea. Muito típica. Joia. Seguimos. Agora vem a família da Estrequinina. Essa família. Você vai. Como eu falei em outras apresentações. Conhecê-la da forma mais triste possível. Nos levantamentos aí na floresta. Você vai ter espinhos muito finos. Pontiagudos. Terríveis. Em todo o ramito. Geralmente esse espinho não é curvo. Ele é um espinho. Não é curvo como em Celtis. Em várias outras plantas. Ele é um espinho. Notavelmente reto. Preto. E causa muito sofrimento. Uma loganiácea. Você vai sentir com o tato. Antes de sentir ela com o olfato. Com a visão. Com a visão. Provavelmente. São arbustos. Arvoretas. Na maioria dos casos. Outras características. Agora de memória. Nesse momento. Não estou lembrando muito. Mas os frutos. São amarelados. Alaranjados. Possivelmente. Bagas. Ou drupas. E também. Ela tem uma folha. É bastante característica. Que tem. Nervuras que partem. Da base. E depois. Acabam se encontrando. Novamente. No final. O que também. É uma característica. De melastomatácea. Só que melastomatácea. Vocês vão ver. Tem várias outras diferenças. As folhas. São mais membranáceas. Aqui as folhas. São mais curiáceas. E também. As folhas. De melastomatácea. As de melastomatácea. Elas são. Tem aquela. Aquele padrão. Mais quadradinho. Nas nervuras. Treciárias. Aqui. Não tem isso. O caulín. O caulículo. O ramito. No caso. Que sustenta as folhas. Na melastomatácea. Ele é quadradinho. E aqui. Não. As flores. Também. São notáveis. Vocês podem. Pensar. Nesse tipo. De flor. Que termina. Nas pontas. Bem fininhas. Aqui. Nas pétalas. E o padrão. De cores. Também. Bastante. Atípico. Em relação. A outras famílias. Um vermelho. As vezes. Misturado. Com um verde. Bem claro. Flores. Que lembram. Estrelas. Também. Aqui. Os furtinhos. Delas. Ah. E as folhas. Opostas. Típica. De Luganiacea. Estava esquecendo. Esse detalhe. Esses furtos. São bem pequenos. E os espinhos. Aqui. Até os espinhos. Estão mais curvos. Do que eles são. Na verdade. Eles são bem mais retilíneos. Outra diferença. É que Luganiacea. É uma planta. Que também. É um pouco. Meio caminho. Evolutivo. Não se decidiu. Se vai ser uma trepadeira. Ou. Um arbusto. Então. As vezes. Tem meio termo. Que é um arbusto. Escandente. Enquanto. Melastomatacea. É mais comum. Arbustos. E arvoretas. Eu pessoalmente. Nunca vi. Na floresta. Uma Luganiacea. Com flores. Então. É mais comum. É você. Ter que chegar. A conhecer essa planta. Pelo espinho. Mesmo. Pelas folhas. Aqui. Como eu falei. Essas nervuras. Que se saem. Depois. Acabam se encontrando. Novamente. Lá no final. Algumas plantas. Não se revelam. Facilmente. Em termos. De flores. E frutos. Aqui. Tem alguns detalhes. De. Como está. Atualmente. A divisão. Dos gêneros. Mais. Algumas. Curiosidades. De Luganiacea. Onde vocês. Podem ler. Essas curiosidades. E se aprofundar. Em Luganiacea. É. Agora sim. Chegamos. Uma família importante. Que tem. Desde. Ervas. Até. Árvores. Incluindo. A Eugenia e Papo. E o Café. rubiaceae tem características exclusivas que dificilmente vai aparecer em outra família quando observadas em conjunto notavelmente são as folhas opostas muito geralmente opostas estípulas próximas à base do peciulo as flores pequenas muito coloridas em densas inflorescências com corola tubular formando tubinhos polinizadas por beija-flor depois e frutos com uma variação de cor bastante interessante variando do preto passando pelo azul vermelho geralmente arbustivas como eu falei e arbustivas em sua grande maioria na verdade então os frutos geralmente são bagas alguns parecem pequeninas maçãzinhas mas não são e tudo isso vai formando uma síndrome de rubiaceae que é fácil caracterizar essa família ela tem uma ocorrência muito ampla formando densos agrupamentos de indivíduos no subosque da floresta estacional e da floresta atlântica aqui é uma das características recentemente mencionadas os frutos isso aqui é uma cicatriz do receptáculo floral o cálice é persistente então muitas vezes as flores são muito bonitas tubulares tudo aí novamente para vocês revisarem as rubiaceas elas ocorrem até mesmo no cerrado cerradão floresta de restinga são bastante comuns em vários tipos de vegetação e são plantas em grande número que vocês vão encontrar nos levantamentos inclusive existem rubiaceas aquáticas lianas e as folhas podem ser opostas cruzadas um bom exemplo de folha oposta cruzada está nessa figura aqui então existem folhas opostas formando um eixo de 90 grau com o próximo par de folhas opostas aqui essas são folhas opostas cruzadas e a estipulazinha que é uma folha bem diminuta que não deu certo sempre aqui presente entre as folhas pode ocorrer folhas simples daí um pouco de confusão a estipula está marcada pelo e aqui vocês deem uma olhada e tem tufos de pelos também domáceas que são pequenas caverninhas para guardar pequenos insetos também característico dessas plantas algumas rubiaceas elas vão ter as folhas novas nesse tom marcadamente avermelhado então é bastante característico também o que vai acontecer às vezes em lecitidácea que a gente já viu só que lecitidácea geralmente são árvores aqui são arbustos e as nervuras secundárias marcadas só que mais espaçadas do que em sapotássia que tem látex então vão formando aí na mente de vocês todos esses conceitos para se chegar nessas famílias então sapotássia também tem essas nervuras bastante marcantes mas são mais próximas aqui e também em miricidácea são muito mais próximas e muito mais difíceis de perceber do que aqui o que mais? as flores algumas são chamadas de beijo de moça e aí fica óbvio o porquê as inflorescências são de mais variados tipos e as flores costumam ser bissexuais e actinomorfas ou seja, simetria radial heterostílicas o que que é isso? existem dois tipos de flores e esse tipo de flor ele está também arranjado espacialmente nas plantas então existem plantas marcadamente heterostílicas algumas longestilas e outras breves estilas isso é em relação ao estilete que é a parte feminina da planta onde vai estar depois isso aponta o estigma então uma planta longestila o que que ela tem? ela tem o estilete mais longo do que a parte masculina depois onde vai estar o filete e o grão de pólen aqui por exemplo vamos supor que aqui tivesse um filetezinho com o grão de pólen aqui essa seria uma planta longestila porque esse estilete onde está o estigma é mais longo do que o filete pegaram a ideia? o contrário é quando ela é breve estila então existiria um filete muito mais longo aqui com o grão de pólen aqui já no hudo comum aí ela seria breve estila beleza, acho que dá pra entender depois tem um vídeo lá que eu postei já há mais tempo só sobre rubiáceas no campo na floresta mesmo eu fui mostrar como elas são eu falo mais sobre isso tem até alguns esquemas que podem esclarecer caso tenha ficado a dúvida e o cálice é persistente o cálicezinho fica se vocês virem essa planta na mata fica bem claro que é uma psicóteria sublime ele é truncado ou lobado com essas pequenas curvaturas aqui os lóbulos o que mais? aí, a variação que existem que existem nas flores essas aqui muito bonitas amarelo e vermelho salmão e alaranjado branco e vermelho alguns tons de rosa mas percebam outra característica importante já mencionada sempre corola tubular adaptada pra polinização para beija-flores também vai aparecer numa outra família de arbustos em acantacea esse tipo de corola tubular só que acantacea as plantas tendem a um vermelho enquanto aqui existe uma variação muito maior de flores em termos de cores tudo rubiácea coisa muito bonita na floresta e são mais comumente visíveis com flor do que muitas outras plantas como loganiácea e benácea que a gente acabou de ver aqui elas florescem geralmente de outubro até março abril dependendo do local e os frutinhos às vezes são azulados a gente já vai ver aqui geralmente é durante a estação mais seca ou menos chuvosa aí ó que coisa linda uma rubiácea tá certo até piada faz bom aí a corola que é a característica ela é gamopétala então as pétalazinhas são unidas tubulosa e aqui tem outros termos mais técnicos aqui não vou comentar muito por isso vocês procurem o que quer dizer hipocrateriforme os filetes soldados muitas vezes na parte da pétala né da corola tubular isso significa adenados dois carpelos essas plantas notavelmente possuem duas sementes geralmente psicotria leucarpa psicotria nuda vai sempre achar um parzinho de sementes negras lá dentro bom ovário ovário então pode acontecer também caracterizam rubiácea e os frutinhos azulados roxinhos aí sempre com raríssimas exceções pequenos meio centímetro só o genipapo que tem fruto maior essa aqui eu tô tentando lembrar o nome tem os frutos maiores bom eles podem geralmente são carnosos mas eles podem mais raramente ser secos deicentes e as sementes às vezes são aladas possuindo esperma abundante e oleoso muito raramente é usente e o azul que acontece em psicotria leucarpa e muitas outras nos frutos né por dentro esses frutos parece um isopor parece uma maçã assim só tem água praticamente então é bem fácil também acho que é o nome do gênero que eu tava tentando lembrar mas tudo bem aqui tá o café é uma rubiácea cafezinho que você toma tá aqui rubiácea não vai esquecer mais e é uma das maiores famílias em número de espécies na floresta e na América Latina muito comum vejam onde ocorre rubiácea quase no mundo todo só não ocorre em desertos desertos e no gelo essas plantas elas têm várias características ecológicas interessantes eu posso até vamos ver se sobrar um pouco de tempo falar um pouco sobre elas esse é o café a origem do café é na Etiópia norte da África ele tem sido plantado fora de lá exportado para o mundo inteiro uma das coisas que mais vicia no mundo é o cafezinho muitas inflorescências os frutos são vermelhinhos são mais são bagas na verdade você aperta o fruto do café e salta a semente aqui uma florzinha de café para quem nunca viu e o grão e o grão do café você pega o grão ele vai quebrar em dois pedaços notavelmente a dicotiledônia com o próprio gênero a própria definição da dicotiledônia está bem presente no amendoim e no café o genipapo fazem licor o genipapo é uma das que eu falei que tem o fruto um pouco maior perceba aqui a mão humana e os frutos as flores do genipapo lembram vagamente flores da anonácia depois estudem lá mas é diferente não é tão igual porque a anonácia geralmente tem três a seis pétalos aqui é cinco vamos ver aqui café aqui as características que eu queria comentar vamos ver quanto tempo eu tenho ainda para falar da ecologia dessas plantas e aí a gente vai encerrar esse vídeo que já está com quase uma hora o santo daime é uma bebida considerada uma das substâncias mais fortes que pode causar alucinações nas pessoas em toda a química ela está presente ela está presente a religião e a religião se pode tomar até crianças tomam claro que em doses menores e se chá sem nenhum problema com a justiça entenderam bom outra coisa interessante sobre as rubiáceas é esse padrão espacial que as plantas tem conforme os morfos o que são os morfos são essas plantas com diferentes comprimentos de estilete então vamos falar um pouco mais na teoria depois no vídeo da prática eu falo bastante sobre essas plantas as rubiáceas elas geralmente tem uma planta longe estila cercada de plantas breve estilhas imagina no espaço então uma longe estila cercada de breve estilhas então são plantas cuja parte é masculina funcional não é funcional ou seja a feminina é funcional ou quando a masculina é funcional ela fica abaixo da feminina com o objetivo de que o pólen aqui não entre no estigma da própria flor tem que vir o pólen de uma outra flor para fecundar esse estigma uma outra planta ali a 10 metros vai ter o estigma bem baixinho é a breve estila e a parte masculina bem longa que vai ser a parte funcional e essa parte vai soltar o pólen e o pólen vai ir para uma outra planta a parte feminina ela vai ser pouco funcional então com essa diferença de altura do estigma ela regula de uma forma que ocorre a colonização cruzada certo outra característica importante é que apesar de toda essa importância dada essa questão dos estigmas essas plantas elas conseguem sobreviver muito bem com a reprodução assexuada vou passando aqui enquanto eu falo eu pelo menos já consegui assim pegar 500 600 sementes de vários pezinhos de psicótere plantar e obter um sucesso medíocre com isso por exemplo várias vezes agradeço agradeço a Vanessa Stagmeyer que me forneceu sementes várias vezes para isso obrigado a Vanessa pelas sementes eu acredito eu acredito meio por cento vai germinar e depois que germina cresce um pouquinho e morre então essas plantas elas estão evolutivamente caminhando para a reprodução assexuada então toda essa questão de breve longe estilo não sei se realmente tem sentido atualmente devido a essa grande quantidade de reprodução assexuada e pouquíssimos casos aí que você consegue cultivar com semente essas plantas outra questão é que com a reprodução assexuada elas formam o que se chama na natureza de ramex então você pode ter uma planta que nasce ela vai crescendo debaixo da terra ela tem um caulizinho esse caulizinho cresce um pouco e larga a raiz cresce um pouco e larga a raiz e na mata atlântica pelo menos na ilha do Cardoso onde eu trabalhei com o Bias eu percebi o seguinte essa planta ela meio que caminha ao longo de vários anos então as vezes cai um ramo de uma outra árvore em cima ela dobra e eu acho que evolutivamente faz todo sentido isso ela é uma floresta que tem bastante perturbação ali naquela floresta os solos são bastante alagáveis muita árvore cai eu acho que ela evoluiu a psicótria nuda no caso que eu estou falando para acontecer isso cai a semente cai um galho em cima da psicótria ela entorta encosta na terra e algumas partes aéreas até vão acabar ficando em contato com o solo emitindo pequenas raízes e ela vai andando dessa forma as vezes a parte depois cresce e separa da parte original e origina dois indivíduos o que? clones né? ramets separados no espaço mas com a mesma carga genética eu acho que em longo prazo devem ter indivíduos bastante separados no espaço com a mesma carga genética lá na floresta então ela tem uma dinâmica interessante cuja fruto semente reprodução sexuada acho que está bastante em desuso e é muito frequente essa questão da reprodução assexuada e também o próprio fruto quando a gente olha ele não no caso do café aqui mas da psicótria nuda ele é um fruto com já foi analisado isso por algumas pessoas o conteúdo dele é praticamente água não é muito comido não é muito devorado por animais eu já tentei observar várias vezes quem comia o fruto da psicótria nuda e depois um colega meu o André Geraldo ele me falou mostrou o vídeo até ele filmou turdos albicoles um passarinho come o fruto da psicótria nuda só que ele deve ganhar pouco com isso o fruto a maioria dele é água então essas plantas que tem essa reprodução assexuada esses frutos assim são plantas características de ambientes bastante antigos em termos de florestas antigas onde as questões já foram bem resolvidas e elas estão investindo totalmente na questão dos râmetros não mais tanto na questão da troca de pólen variação genética a variação genética já foi atingida em ampla ela é uma espécie com ocorrência ampla desde o sul até o sudeste do Brasil então ela talvez já tenha resolvido já tenha estabilizado nesse sentido e aí está investindo em outras questões para sobreviver muito bem uma dissertação aí na ecologia da psicótria leio carpa bom aqui está a receita que eles usam para fazer os índios utilizavam agora as pessoas utilizam para fazer o chá para fazer o santo daime e com isso a gente encerra a parte de rubiace ainda faltam algumas famílias aqui a gente vai entrar daqui a pouco nessas famílias fica um grande abraço para vocês e aí nós vamos entrar pequenos detalhes em outra família bastante arbustiva com muitos arbustos a família do ipê bignoniace está aqui também tarumãs verbenace lamiace engesneriace muita erva aqui como é a característica das asterílias a ordem solanalis é importantíssima a ordem do tomate então é o que vem por aí nos próximos vídeos certinho grande abraço para vocês e fiquem aí com o cafezinho da rubiace e fiquem aí e fiquem aí Obrigado.